Olá, se chama a tua mãe para festejares este dia junto dela com a hora do conto que juntos possam contemplar o amor gerado já desde o ventre. Olá, hoje é um dia especial, é o dia da mãe e nós já mostramos aqui uma sacola que fizemos, uma atividade para preparar clube com a mãe, não foi? Pronto, então hoje vamos lhe dar utilidade e vamos trazer uma história que vos mostra para qualquer ser vivo, a mãe é importante. Venham comigo. Então, o que é que acham que está aqui dentro? É um livro grande, pequeno, médio? Pelo tamanho da sacola acham que é grande, não é? É sim, e acham que é duro ou que é mole? É duro, vamos lá ver. Acham que o livro tem muitas cores? Não sei. Aqui está. E é um livro que fala das mamãs, como eu já tinha dito. O título do livro é Com a Mamã e fala de um ursinho e da sua mãe. Vamos espreitar? Vamos lá. Opa, aqui temos ursos, aqui temos ouriços, aqui temos pinguins. Vocês acham que este livro vai falar só de ursos? Hum, 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 hum. Vai falar de muitos animais. Então vamos lá abrir. Vem comigo. Olha aqui está. Hum, vamos ouvir? Com a minha mamã todos os dias está uma festa. Temos muito para fazer, agora que da noite já nada resta. O dia de hoje é especial, feito de riso e alegria, porque a mamã é e será sempre a luz do meu dia. Pois é, a nossa mãe é sempre a luz do nosso dia. E agora, que animais é que temos aqui? Já não é um urso. São cães. É uma cabela e um cão. Vamos lá ouvir. De manhã acordamos rapidamente e em tudo somos velozes. Mas tenho de ter cuidado. A mamã faz-me cócegas ferozes. Vamos contar até dez? Grita ela a correr, sem lentidão. Mas onde está o meu ursinho? Quem o viu no meio desta confusão? É uma história com rimas. Podes ir encontrando palavras que rimam. Está bem? Vamos lá virar a página. Hum, e agora? Quem mais é que temos aqui? São os coelhinhos. Então vamos lá. Mesmo a fazer compras de loja em loja, pelos corredores fora, a mamã é fantástica. Vai trazendo tudo sem grande demora. Saco após saco, a mamã é tão forte que ainda me leva ao colo. Quando o caminho até casa se faz longo, ergue-me logo do seu colo. Os coelhinhos. E agora? Que animal temos aqui? A raposa. Sabias que também a raposa tinha mãe? Pois tem. Vamos lá ouvir. A minha mamã é doce, meiga e bondosa. Um dia, ao passear pela grande floresta frondosa, uma pobre joaninha vimos de patas viradas para o ar. Mas, com a ajuda da minha mamã, o seu caminho ela pôde retomar. Então, aqui a mamã raposa, apesar de ser um bicho como outros, não é? Um predador, ajudou uma joaninha. Ela estava de pernas para o ar, sozinha. E a mamã raposa, o que é que fez? Ajudou-a, virou-a e ela continuou o seu caminho. E aqui? Hum! Este bichinho anda nas árvores. Quem é? É o esquilo. Vamos lá. Com a mamã, a roda gira e rodopia num vórtice imenso. Até eu cair a chorar. Mamã, preciso de um penso. A mamã dá-me beijinhos e miminhos até a dor passar. Depois dá-me um abraço e voltamos os dois a brincar. Hum! Enquanto cais lá em casa, quem é que dá um beijinho? É a mamã. Dá um beijinho e logo passa tudo. Opa! E quem é que faz as festas? Também é a mãe. E aqui temos um urso. Vamos lá, um panda. Mas aquilo que eu mais gosto é de fazer bolos e cozinhar. E sobretudo lamber a colher, quando a mamã não está a olhar. Eu espalho tudo por todo o lado e armo um grande pé de vento. Mas o bolo da mamã é sempre o melhor para o meu contentamento. Hum! Opa! E agora? Temos os ouriços. Vamos lá. A minha mamã é habilidosa a cortar e a colar, a remendar e a arranjar, a selecionar e a juntar. Ela é capaz de salvar qualquer brinquedo do fim anunciado e em poucos minutos já posso respirar aliviado. Quando tu partes um brinquedo, quem é que te ajuda? É a mamã que vai remendá-lo, não é? E aqui, o que é que temos? Opa! Outra mamã! É a mamã! Canguru! Esta mamã é especial. Adoramos lavar roupa entre uma toalha e uma camisola. Divertimos-nos a valer, a correr e a jogar à bola. Num abrir e fechar de olhos, estendemos ao sol os lençóis, para logo se transformarem em capas de super-heróis. A mamã sabe quando a minha barriga começa a dar horas, fico com o mau feitio e quero comer sem grandes demoras. Não refiles, o teu jantar está pronto, sorriu a mamã. É o teu prato favorito e o do teu ursinho também. Olha aqui, a mamã é elefante. Também ela cuida dos seus filhos. É, e agora? Pinguins! Opa! Entre salpicos e bolas de sabão, o banho é sempre uma alegria. A mamã faz-me cóscas na barriga e só saio quando a água fica fria. Com a toalha bem aberta em cada um dos braços, a mamã envolve-me bem, seguro e quente nos seus abraços. Não é, a mamã, Rita? A mamã também é que faz isso contigo. Então, e quando me deito na cama à noite ou à hora da cesta, a mamã aconchega-me e dá mil beijinhos na testa. Ela lê-me contos de aventuras e depois despedimos-nos ao luar. Mas ao adormecer, por último, é a sua voz que ouço cantar. E aqui estão os ratinhos. Com a minha mamã, todos os dias há uma festa. Eu e ela somos um só e esta é uma verdade que se presta. Mal posso esperar pelo dia de amanhã, feito de riso e alegria, porque a mamã é e será sempre a luz do meu dia. E vitória, vitória, acabou a história. Pois é, já viste que todos os animais têm a sua mãe? Pois tem. E todos eles gostam muito da sua mãe. Da sua mãe é a sua mãe que os protege sempre. Portanto, junta-te à tua mãe. Não saias de pé dela. E hoje dá-lhe muitos beijinhos. E diz-lhe que ela é muito especial. Adeus. Ser mãe é oferecer esperança e vida sem exigir nada em troca. Terminamos o programa de hoje. Feliz dia a todas as mães. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto